Empresários e funcionários terceirizados da Transpetro são presos em operação contra o roubo de combustível na Grande São Paulo. Procurador do estado do Rio é preso sob suspeita de ter recebido 1 milhão e 200 mil reais em propina. Polícia diz que ex-miliciano era o alvo do ataque que matou 4 pessoas e feriu 13 em um bar na Baixada Fluminense. A justiça de Minas Gerais manda soltar assessores do ministro do turismo suspeitos de envolvimento no caso das candidaturas laranjas do PSL. O presidente do Supremo Tribunal Federal nega a influência de pressão popular sobre decisões da corte. Todos aqui tem coro suficiente para aguentar qualquer tipo de crítica e de pressão. A polícia usa bombas para forçar a saída de manifestantes que ocuparam a sede do parlamento em Hong Kong. O Irã enriquece urânio além do permitido por tratado nuclear internacional que os Estados Unidos abandonaram. O Japão volta a caçar baleias para fins comerciais depois de 30 anos. Tempestade de granizo atinge 1 metro de altura de gelo acumulado em pleno verão mexicano. O Vaticano anuncia data para a canonização de irmã Dulce, a primeira mulher nascida no Brasil reconhecida como santa. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Dez suspeitos de participar de uma quadrilha de furto e adulteração de combustíveis foram presos na Grande São Paulo. Entre eles estão os donos de postos e dois funcionários terceirizados da Petrobras. Foram pelo menos dez em dois anos. A Petrobras informou que os presos são prestadores de serviço de empresas contratadas. Um deles foi demitido em março passado. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Está a caminho da Bahia para se reproduzir. A polícia prendeu cinco homens suspeitos de assaltar residências em São Paulo. Em um dos casos, os bandidos chegaram a torturar as vítimas com uma faca quente. As prisões aconteceram... A polícia fez uma perícia hoje no local onde uma fogueira explodiu e feriu o prefeito e a primeira dama de Osasco, na Grande São Paulo. Os peritos examinaram... A polícia fez uma nova perícia no prédio que explodiu durante um serviço de impermeabilização de sofás em Curitiba. Um menino de 11 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas. Na tragédia, as paredes desapareceram. E um menino de quatro anos morreu no Distrito Federal depois de ser picado em casa por um escorpião. Só no ano passado, foram registrados mais de 140 mil incidentes envolvendo escorpiões em todo o país. O alimento deles... Um paraense de 71 anos está preso em Portugal há mais de um mês, suspeito de tráfico de drogas. Uma mala com 11 quilos de pasta base de cocaína, identificada com o nome dele, foi encontrada pela segurança do aeroporto. José Pereira e a mulher seguiam para Paris e foram interceptados quando faziam escala em Lisboa. Eles negam que a mala com a droga era deles. Um procurador do estado do Rio de Janeiro preso em um novo desdobramento da operação Lava Jato é suspeito de ter recebido mais de um milhão de reais em propina. Os advogados de Renan Saad disseram que o procurador não praticou nenhuma ilegalidade e que as investigações vão demonstrar isso. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, prestou um novo depoimento hoje ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela operação Lava Jato no estado. Cabral revelou detalhes da relação com o empresário Arthur Soares, conhecido como o Rei Arthur. O Arthur é que estabelecia. Em nota, Eduardo Paes afirmou que todas as doações de campanha foram declaradas e aprovadas pela justiça. A assessoria de imprensa de Lindbergh Farias disse que não conseguiu localizar o ex-senador. Nós não conseguimos contato com a defesa dos ex-governadores Antony e Rosinha Garotinho. Policiais e manifestantes entraram em confronto em Hong Kong no aniversário da devolução do território à China. Um grupo chegou a invadir o parlamento da região, que vive uma onda de protestos contra o domínio chinês. Da era colonial britânica. O Japão retomou hoje a caça comercial de baleias, após mais de três décadas de proibição. A polícia do Rio de Janeiro suspeita que a disputa entre milicianos e traficantes foi o que motivou o ataque a um bar na Baixada Fluminense. Quatro pessoas morreram e outras treze ficaram feridas. Até o momento, os autores do crime não foram encontrados. Veja em instantes a preparação do Brasil para a semifinal da Copa América contra a Argentina. Jogadores são impedidos de treinar no campo do jogo mais uma vez por causa das condições do gramado. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve ser ouvido amanhã na Câmara dos Deputados sobre as conversas atribuídas a ele e a procuradores da Lava Jato. Será a segunda ida do ex-juiz ao Congresso para falar sobre esse assunto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, não incluiu na pauta do segundo semestre os processos sobre prisão de condenados em segunda instância, mas ele disse que há espaço para julgar o assunto. Toffoli afirmou também que os ministros têm couro suficiente para aguentar críticas e pressões. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília confirmou hoje a absolvição do ex-presidente Lula no processo em que era acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Lula já tinha sido absolvido no ano passado, mas o Ministério Público recorreu. E veja daqui a pouco, o Irã ultrapassa limite de urânio enriquecido previsto em Tratado Nuclear Internacional. O Vaticano anuncia a data de canonização de Irmã Dulce, a primeira mulher nascida no Brasil, reconhecida como santa. A gente volta já já. Descobriu o acordo nuclear que assinou há quatro anos e ultrapassou o limite de produção de urânio enriquecido. Esse produto pode ser usado para fabricar bombas atômicas. Foi uma demonstração de que as negociações... O presidente americano Donald Trump assinou agora há pouco um pacote de ajuda humanitária para lidar com a migração ilegal na fronteira do México com os Estados Unidos. Será liberada uma quantia equivalente a 18 bilhões de reais. Essa verba deverá ser usada na construção de abrigos para famílias da América Central, moradias para menores de idade e postos de assistência médica. O projeto foi aprovado pelo Congresso americano. A Comissão Especial da Reforma da Previdência deve votar amanhã o novo parecer do relator. Os governadores ainda vão tentar incluir servidores estaduais e municipais no texto. As regras. A Justiça mandou soltar o assessor especial e dois ex-auxiliares do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Matheus von Rondon, Roberto Soares e Raissander de Paula foram presos na última quinta-feira durante uma operação que investiga desvios do fundo partidário por meio de candidaturas laranjas do PSL de Minas Gerais. Também nesta segunda-feira, a Polícia Federal indiciou os três suspeitos e quatro mulheres apontadas como laranjas. Nós não conseguimos contato com a defesa dos indiciados. O Vaticano marcou para o dia 13 de outubro a canonização da Beata Irmã Dulce, que foi a primeira mulher nascida do Brasil a se tornar sã. E agora o futebol. A seleção brasileira fez hoje o último treino antes de enfrentar a Argentina amanhã pela semifinal da Copa América. E mais uma vez, Raquel, os times foram impedidos de usar o campo do jogo para preservar o gramado. Na véspera do clássico... A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.